Chama que é Cabral, o rei da seresta! Sabe, tem certeza tudo que eu senti Foi a primeira vista que tudo aconteceu Eu sem acreditar, sem mesmo entender Que pode existir amor antes mesmo de se conhecer É só se entregar, deixa acontecer Tudo vai ficar legal, depois você vai entender Que tudo é amor, basta querer Essa é a vida de hoje Viver um momento e curtir Esquecer o passado um instante Viver, amar e ser feliz Essa é a vida de hoje E tudo pode acontecer Basta você querer Tá vendo aquela roupa ali jogada no banheiro? Vai ficar marcada o nosso primeiro beijo Tá vendo aquele surtinho ali no cesto pronto pra lavar? Foi eu quem tirei, sem mesmo eu acreditar Sabe, tem certeza tudo que eu senti Foi a primeira vista que tudo aconteceu Eu sem acreditar, sem mesmo entender Que pode existir amor antes mesmo de se conhecer É só se entregar, deixa acontecer Tudo vai ficar legal antes mesmo de se conhecer Tudo vai ficar legal, depois você vai entender Que tudo é amor, basta querer Essa é a vida de hoje Essa é a vida de hoje Viver um momento e curtir Basta você querer Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh